Ah, você não achou esses aí fofinhos e espertos, hein Ania? Ah, eu acho que não! Ela não quer nenhum desses! Meus amigos, a família Forger foi para um pet shop para conseguirem um cachorrinho para a espianzinha Nia, mas enquanto estava no local, uma missão de extrema urgência surge para o Lloyd. E quando inventa uma desculpa que quase não dá certo, ele acaba ganhando uma bela assistência da nossa querida Nia. Me deu uma dor de barriga terrível agora! Vocês duas podem ir na frente até o abrigo perto da estação! Ah, você está bem? Nós podemos te esperar! O papi fica um tempão no troninho, é melhor a gente ir logo, mano! Então vamos lá! Mas isso é jeito de falar, mocinha! Foi uma ótima ajuda, mas precisava...